Música Bom dia meus queridos, bem vindos a mais um vídeo Eu sou o professor Rafael Schieta Hoje temos novidade Vamos resolver um problema que vai envolver geometria espacial e geometria analítica Bom, antes de começar o vídeo Aquele pedido tradicional Só para dar uma curtidinha lá e se inscrever no canal, tá gente? Fico muito grato por isso Bom, fala o seguinte Seja C a região do plano definida por C igual a XY Pertencente ao R2 Tal que Módulo de X mais módulo de Y Maior ou igual a 6 E o X tem que ser maior ou igual a 0 ao mesmo tempo O volume do sólido obtido Pela rotação de C Em torno do eixo Y é igual a Uma dessas opções aqui Primeira coisa, falou em módulo A gente sempre coloca a definição de módulo Módulo de X é igual a X Se X é maior ou igual a 0 E é menos X Se X é menor que 0 Mas olha só Ele só quer a parte Onde o X é maior ou igual a 0 Então isso daqui Vai ficar X Mais módulo de Y Maior ou igual a 6 A gente já pode tirar o módulo Porque só vamos trabalhar com a parte positiva Agora o Y que vai variar O Y a gente vai colocar ele com sinal de mais uma vez E a outra vez com sinal de menos Vou pegar aqui o vermelho Azul Então vai ficar X Mais Y Maior ou igual a 6 E vai ficar X menos Y Maior ou igual a 6 Só mexemos na parte do Y O Y que variou o sinal Ficou mais e ficou menos O X permaneceu sempre mais Por causa da restrição aqui Agora o que a gente precisa fazer? A gente só precisa Traçar o gráfico dessa reta aqui Tá certo? E dessa de baixo Então como é que vai ficar? Já até fiz aqui o Ficou no cartesiano Pra facilitar a nossa vida Então vamos fazer o seguinte Essa reta aqui Quando o X vale 0 O Y vale 6 Então a gente Vai ficar aqui 6 E qual é o outro ponto? Quando o Y vale 0 O X vale 6 Ou seja Aqui ó Essa reta vai ser assim Ó Esse pedaço aqui E a outra reta Quando o X igual a 0 Aí vai dar menos Y igual a 6 Y igual a menos 6 Vai ficar aqui embaixo Certo? E quando o Y for 0 De novo O X vai dar 6 Então vão ser essas duas regras aqui Esta reta Ela continua pra lá E esta continua pra cá Por que que eu não tracei essa Continuando nem essa? Porque tem que pegar a região comum Tá certo? Agora Isto aqui Vai girar em torno do eixo Y E vai gerar dois cones Olha só O que vai acontecer? Vamos traçar aqui também Que é simétrico Olha lá Outra linha aqui E aqui também Pronto E o que que aconteceu? Ele girou Isto daqui Viraram dois cones Igualzinhos Um de cabeça pra cima Outro de cabeça pra baixo Olha lá Agora basta a gente calcular O valor desse cone Simples Né? Ou se ela de repente assusta Mas é bem tranquilo Só marcar os dois gráficos E girar A gente viu que deu um cone Porque esse aqui é 6 Aqui quando girar Também vai ser 6 Só aqui pro lado menos Tá? Então qual a fórmula Pra gente calcular o volume de um cone? Volume é igual a um terço da área da base Vezes altura Um terço da área da base Vezes altura Só que no caso A gente vai calcular Dois cones Né? Então o volume total O volume total Vai ser duas vezes isso aqui Tá? Duas vezes Um terço da área da base Vezes altura Vamos lá O que que é a área da base? A área da base É esse círculo aqui De raio 6 Qual a área do círculo? É πr² Pi vezes 6 quadrado 36 Né? A área do πr² No lugar do r A gente bota 6 Então vai ficar Pi vezes 6 quadrado 36π Vezes h Vezes h que é quanto? 6 Olha lá Que é boa questão Uma simples Podemos simplificar Se 6 fosse 3 Dá 2 6 vezes 3 é 2 Agora aqui 2 vezes 2 é 4 Com 36 144 Volume total É agora 144 Pi Centímetros cúbicos Ele não deu unidade de medida Vai ficar 144π Não é legal, gente? É questão bonita Linda Misturou Geometria analítica Com geometria espacial E eu achei assim Um nível bem tranquilo Bom, espero que tenham gostado do vídeo Peço que tenham gostou Deixe seu like lá Pra dar aquela força Se inscreve lá no canal também, tá? Fique com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau